Estão sendo concluídos aqui no campus da Unijui os últimos preparativos para a 3ª edição da Tec Inova, Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação. Os últimos detalhes estão sendo ajustados. A expectativa é de 50 mil visitantes durante os 5 dias do evento. Os visitantes poderão conferir as diversas atividades propostas, como oficinas, palestras, minicursos e seminários, além dos diversos expositores. O iju.com está aqui com o Cléderson Lopes, presidente da Tec Inova de 2009, que nos fala agora sobre o diferencial da edição neste ano. Boa tarde, assistentes do iju.com. A nossa ideia este ano com a Tec Inova é fazer um evento totalmente interativo. Tanto é que os eventos, competição estadual de robótica que nós teremos, competição de games local, municipal que nós teremos, será aberto ao público, será aberto e inclusive não será cobrado ingressos. É essa a ideia. É interagir, fazer com que as pessoas que por aqui passem, que usem, que manuseiem esses equipamentos, criem aquela expectativa de trabalhar e investir em inovação e tecnologia. E fica então um convite para o público em geral participar do evento. Isso, aí convidamos. A expectativa é de um grande público já, mas a ideia é que toda a nossa comunidade venha, interaja junto com a Tec Inova, porque a gente sabe que através disso tecnologia, empreendedorismo e inovação é que alavanca o desenvolvimento de uma cidade, de uma região e por fim um país.